Pois é, querido. Se fosse um dia bom de Rainbow Six, eu ia estar muito feliz. Mas é tudo refém, tudo refém. É verdade, por que tá vindo só refém? Não sei. Vou pegar o Fuse, então. Vou pegar no meu pau, se quiser, tá? Porra dessa birrinha aí, cara. Essa birrinha. Parece melhor um birrinho de chip, pneu de bicicleta, não fode. É birrinha? Achar essa porra aí dá maior trabalho, tem mais pentelho do que peru, não fode. É foda mesmo, é o Pipo. Pipo? Pipo é o bagulho da bicicleta que enche. Pipo é o apelido do seu peru, é isso que eu tô entendendo, então. É o Pipo. Puta que pariu, ele tem um apelido pro peru, véi. O cara chamou pra piru de Pipo. O cara é o apelido, é Pipo? É, olha isso, imagina o tamanhinho do Pipo. É melhor chamar de piru mesmo. Na verdade, na verdade... Torneirinha. 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 O Pipo é aquela capinha que fecha, a tampinha que fecha o pneu da bicicleta. E você chama o seu peru de Pipo, então é isso? Não, é por causa da fimose, ele tem a fazer essa associação aí, entendeu? Pessoal que tá vendo o filme... O pau dele também tem uma capinha. Aí, tu viu falando de pau, depois tu tá reclamando aí que os vídeos não tá batendo, viu? Também aí, ó. Tá fazendo um conteúdo pornô aí... Foda. Aí o YouTube não entrega os vídeos do maluco, aí fala... Ah, o YouTube não gosta de mim. Não, o YouTube não gosta de você falando de piroca. Para de falar palavrão, porra. Se você só parar de falar palavrão... Então, beleza. Vamos fazer o desafio. Desafio sem palavrão nesse vídeo. O refém foi localizado. Para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo. Ah, mas tem que começar de novo, porque já começou a morte agora. Não, não. Tudo bem, ué. O pessoal já tem que saber aqui, ó. Tá valendo a partir de agora, né, pessoal? Pô, pessoal. Né, guys? Nice. Ai, carambolas. Ai, cachau. Tchau. Estou driblando demais aqui. Esses... Esses... Incapazes. Não, não é falar errado. Falar errado pode falar o Dibran ainda, pode falar a gira, só não pode falar palavrão, mano. Não é tão difícil assim. É difícil. Xingar os cara de bobão. Não acho dificuldade nenhuma. Ai, a Felipinha não fala nenhum palavrão. Quando fala, a gente liga para a mãe dela. É. Pode ver. As vezes que eu falei palavrão ainda. É, tem as vezes também que ela chama a mãe dela de chata, tal. E nessas horas a gente tem que, né, punir. Não, não. É muito chata, gente. Achei errado, Felipa, também. Ainda bem que você aprendeu a lição. Mas eu... Ah. Ai. Pode... Eu nem sei onde é. É no prédio aí, Felipa. Ô, Marcelo, 2.0. Ô, dá uma dronadinha aqui nesse cantinho, alguém? Peraí, peraí. Tem, tem. Tem, não tem? Tem. Tem. Peraí, peraí, peraí. Tem não, tem não, Felipa. É do outro lado. Ah, mano. Matei, matei, matei. Matei. Ficou com um graça de vida, mano. Tô matei. Peraí, peraí. Matei um. Matei, matei. De boa. Boa, 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 boa. É embaixo, filho. Pode cuidar. É embaixo. Tá errado. Ih, tem 12. Primeiro andar. 12 na escada aí, cuidado. Aqui, 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 aqui. Caraca, velho. Tive que meter o dropzão aqui no maluco, velho. Tá maluco. A gente tá marotando lá em cima, hein, cara. Ô, Igor, vem cá. Vem cá onde eu tô, vem cá onde eu tô. Eu morri, eu morri, eu morri. Ah, não. Ô, Felipa, Felipa. Vem cá onde eu tô, vem cá onde eu tô. Ai, ai, ai. Rebenta esse chão aqui, filha. Tudo de madeira nessa salinha aí. Rebenta que você... Bate, né? E tira a cara, pra não tomar. Pra favorar esse maluco aí. Não, nessa, nessa sala não tem ninguém, mano. Eu tô com o drone lá. Eu acho, cara. Deixa eu ver se meu drone tá vivo. Falta a caveira, mano. Achei ela. Ah, onde que ela tá, peranha? Ah, me pegou, mano. Vacilei. Não fui mirado. Felipa, ela tá fora do ponto. O ponto tá aberto, ela tá mirando na escada. Na real, não tem muito o que você fazer não, pra ser honesto. Eu não... Sai pela janela de fora e entra pela janela de fora. Pela portinha, é boa. Tem uma portinha ali. Vai ser o melhor jeito, porque ela tá de 12. Puta. Nossa, apertou muito, velho. Câmera. Ó, sabe o que você pode fazer? Hã? Não tem câmera não, filha. Não, volta pra lá, volta pra lá. Tem sim, eu tô sendo avistado. É lá na direita. Não, mano. Vai por aí, não. Vai por baixo, vai por baixo. Desce, Felipa. Vai por baixo. E vai abrindo caminho, entendeu? Joga 30 anos, não sabe as câmeras. Recarrega. Vai, ó. Essa janela aí. Essa janela aí. Sabe por quê? Porque ali, na esquerda, tá fechada. Eu ia pela porta, mas tudo bem. É só na direita, vai. Então vai, vai, vai. A esquerda tá fechada. A esquerda tá fechada. Pode entrar. Ai, tá fechada essa porta, é lógico. Felipinho, ó. Já estoura esse arame aí com a marreta. Dá uma olhada antes. Calma aí, calma aí. Dá uma olhada. Eita, não bota mais a cara não. Passa em cima mesmo, se for o caso. Mira na porta só, vai. É, boa. Mira na porta, foda-se. Isso. Beleza, tá atrás do refém agora. Pessoal não tá dentro. Verifica a sala. Ó, marretada nessa parede do celular. Que que é isso? Pensei que era ela. Pega o refém e vai embora. Pega essa porra e vaza. Refém protegido. Ai, ai. 15 segundos restantes. Boa, Felipa. Jogou muito, jogou muito. Aliados. Aliados venceram. Boa, ainda atirou em mim de novo. Boa, Felipinha. Olha, que orgulho. Boa, mano. Essa foi chocante. Não, foi boa. Estava com 30 de vida, velho. Eu não sabia o que fazer aí, não. Mudou bem, então. Mano, mas eu morri pro Doc de uma maneira... Que eu fiquei de cara. Absurda. Absurda. Não sei do que. Eu brinco de bandit. Vocês viram um like me pedir pra jogar de bandit e vou de bandit nessa bagaça. Legal. Acho que meus boosts tá funcionando. Os meus não tá não, velho. Tem dia que, pelo amor de Deus, tem dia que... É pra esquecer. A gente podia dar um nome pra esses já ruins, né? Pô, hoje tá aquele dia bem... Pedro, dropa, 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 dropa. Podia dar o dia do... sei lá. Aqui, aqui, aqui. Tá não vendo. Que foi, Igor? Aqui também. Hã? Cara... Precisa, precisa, precisa. Tô indo aí. Terem é muito do pagode, eu fico impressionado. Mas não era essa que você tava cantando, né? Oi? Pior que era, mas eu tava cantando errado porque eu não sei cantar pagode, né, querido? Ô, pô, eu tô de bandit porque ele é rápido, mas eu não coloquei as traps dele. Não adianta nada, caralho. Ó, drone de choque subindo, hein? Dispositivo em posição. Dispositivo a postos. Ai, que bobão, ele ficou querendo me dar choque e não destruiu os bagulho. Porro. Eita porra. Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Tira o Tiff. Que bocão que eu dei, maluco. Que bocão. Tá tudo aí, Terska? Tudo. Tá estourada essa janela aqui, Pedro? Tá. Tinha um cara ali. Flash. Onde tem aí? Sai agora mesmo. Sua posição foi comprometida. Rapaz, essa arma desse filho da puta aqui parece que tem um imã nas cabeças do maluco, velho. Porra, eu só fiquei andando de novo, pô, né? Foi, Igor. É a sua presença que nos inspira. Boa historinha. Ah, mano. É que piranha. O cara todo no meio, mano. Nada. Não tem nada. Bom, molecada pede pra eu jogar com... Vamos de Twitch hoje. Eita porra. Mano, vou de capitão. Nossa, faz tempo que você não joga de Twitch. Pô, eu só jogo de Thermite nessa porra. Então, vai de Thermite aí, mano. Pô, Igor. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. A gente precisa aí. Dirtwork, filho. Veita dois a zero. Se eu errar a flecha do capitão e acertar não, vem. Ô, faz tempo que eu não faço kill com essa porra dessa flecha, viu, mano? Eles tinham que buffar essa merda aí. É legal, capitão. Só que a arma dele é muito difícil de controlar o refém. Então, eu gosto da arma dele. Meu único problema é a flecha não ser tão efetiva assim. Aí, por outro lado, ele tem a granada, né? Que é mó boa. Mas eu não... No Rainbow, granada e eu não combina, velho. É refém, viu, peso? Falando em granada... Tá dois a zero. É aqui no barco, viu? No barco? Ah, que beleza. Que beleza. Que beleza. Pô, aí ó. Vi o Igor salvando o rolê de novo, velho. Termitão, cantando. Ah, tô bem no cu. Que raiva. É, tem castão, viu, gente? Pô, tem castão, hein, pessoal? Ah, porque eu tô passando e eu vou falando. Castão é suave, Filipinho. O problema é assim, velho. Um banditão aí. Eu tenho dificuldade de jogar a granada e destruir com festa. Será que eu tô nisso? É só mirar no cantinho da porta, eu também tinha. Você mira bem no cantinho da porta, assim. Você olha de um canto, mira no outro, segura a granada e joga ela mirando no chão. Que aí ela para. Marra no canto, segura no outro, segura a granada e joga lá. Cara, é muito estrategia, não é, viado? É. Por isso que ele veio no log. 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 Foi por isso. Estrategia. Gente, é lá na frente, gente. Estrategia. Estrategia. Do log. Ali tem, ali tem, ali tem, ali tem. E é 12, eu vou me afastar aqui porque 12 é foda. Cadê o Igor? Igor, vem cá. Deixa isso aí, vai. Tô olhando aqui. Vem, 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 vem. Espalha essas paredes aqui atrás de mim. Ele vai subir, esse paredapô também tá de 12. Então eu não vou tão preocupado. Essa aqui é mais do canto? Não, tá. Tanto faz. Só explode aí. Aqui é tranquilo. Sangrou um pouquinho ali, hein. Sangrou um pouquinho ali. Sangrou um pouquinho. Ele tá lá na sala, lá dentro. Um trão, me amo. Tá. Vi um pezinho ali, mas não consigo pegar o cara. Ele tá atrás do barco, lá. Filho da puta. Eu vi a perninha dele, velho. Vai, se eu fizer tá. No entanto é. Eeejo! Eeejovô. Eeejovô! Caralho, estou mandando igual o lepra. Ah, ia ser jogabundo Olha o Doc, hein, mano Doc tá aí de 12, fumando, hein Atei Boa, mano Boa Que coisa foi essa, Pati? Ah, tô voltando a aquecer aqui, rapaz Finalmente Olha o Doc, você viu o tubarãozinho ali mordendo? Deixa o like aí, porque a gente sobreviveu sem falar palavrão Um beijo Não falamos nenhum palavrão? Não Caraca, eu tô muito orgulhoso, gente Vocês são foda, puta que pariu Deixa o seu like aí nessa porra, é nóis